Fala pessoal, vamos lá? Chegou o Hora, ou é chegada a hora, né? Esse carrinho tão bacana que está chegando no Brasil inteiro e sendo distribuído pelas concessionárias Bom, eu fui convidado pela GWM de Batel, a Evolux, pelo Marcelo, que a vez já agradecia ao Marcelo também Junto com a ajuda de alguns avaleiros do Brasil, do Sandro, que me ajudou muito também, o Luiz Pessoal que foi lá conhecer o Hora junto com a gente, o Roberto, o Sérgio, o Long Obrigado pela participação de todos nesse vídeo aí que vocês vão ver daqui a pouco, tá? O carro chegou, a gente tem a oportunidade de conhecer tanto o Hora de Entrada, o Twin, como também o GT Filmamos os dois carros, deu um test drive no Hora GT E vou mostrar agora para vocês como foi esse passeio aí com hora, como foi a filmagem, alguns detalhes do carro E na volta, no final do vídeo, a gente vai fazer aquele bate-papo, né? Que eu sempre faço aqui, meio que dando realmente a minha opinião O que eu achei do carro, o que eu vi de ponto positivo e negativo, o que me surpreendeu, o que não me surpreendeu Tá? Relativo ao Hora GT e também ao Hora Skin, claro, o que eu achei Então assista aí, por favor, o vídeo Veja com carinho aí o que a gente teve ali junto com a Evolux, ali no Batel, no Curitiba, né? Conheça os nossos avaleiros que foram lá no Prestigiar também E no final eu volto aqui do vídeo para bater um papo fiel com a minha opinião pessoal do que eu achei do carro Tá bom? Um abraço e eu volto já Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora na GWM Evolux, a gente vai conhecer o Hora, tá? Vim aqui conhecer o Hora Ah é, a GWM Evolux me convidou aqui de Curitiba E a gente veio aqui para ver esse carro, como é que ele é A gente tem aqui as duas versões, a versão de entrada e a versão GT, que é a mais sofre de todas Vamos ver um pouquinho do carro agora comigo, está aqui atrás de você Dá uma olhadinha ali, vamos lá Olha só Esse aqui é o Hora, versão de entrada Vamos conhecer um pouquinho dele por fora primeiro, tá? Olha o estilo do carro Detalhe da roda Pisco A traseira aqui do carro agora Logo tipo Hora Tá vendo o Evolux Estiloso, né? Muito estiloso, dá para perceber claramente Parece realmente É uma mistura de Porsche com o Mini Cooper ou com o Fusca Bentley Tá bem bacana Daqui a pouco a gente vê ele por dentro Mas vamos agora para o Hora GT Olha o Hora GT, gente Olha ele aí Esse é o Hora GT A versão topo do Hora, né? Aqui já tem um aerofólio Tem um detalhe aqui do aerofólio Logotipo GT Tem uma roda muito bonita Essa roda aqui, olha Para deixar qualquer ravaleiro aí babando É uma roda, na minha opinião Até mais bonita que a roda do Raval Do H6 Detalhe ali em vermelho A pinça em vermelha também Essa roda é muito bonita Aqui tem imitação de Black Piano Consegue ver o Black Piano Tá ali também A parte da frente Olha o detalhe aqui da parte da frente também Detalhe GT aqui Vai o detalhe GT aqui também Esse tá encorpadão, né? É um Hora mais encorpado Embora tenha o mesmo tamanho Parece que ele é mais Mais volumoso, né? Aqui é o pisca E daqui a pouco A gente vai ver ele por dentro também, tá? Mas ele é bem diferentão Ele é um carro um pouco mais encorpado Tá muito bacana Daqui a pouco A gente vai sentir esse carro por dentro E falar um pouquinho mais dele Tá bom? A gente vai estar aqui atrás Da parte daqui do Hora Do Skin Muito bonito O Skin A primeira versão Está muito bonito Muito bem feito Material muito bom Imita um cor Aqui na realidade Olha só os detalhes aqui Olha, o espaço traseiro Me falaram que não era muito bom Mas olha aqui O espaço tá bom Melhor do que eu esperava O espaço aqui traseiro Tem um USB só aqui Ali na frente do painel Que bonito Esse é o Skin, tá? O de 150 mil reais Uma autonomia aqui De 260 quilômetros Aproximados Carrega de 0 a 100 em 3 horas Esse carro, tá? Aqui na parte de trás Muito bonito Muito estiloso esse carro, tá? E é o modelo inicial É o Skin Não é o GT, tá? 150 mil Olha a direção Vamos lá pra frente agora Vamos lá Tem um Skin aqui dentro De novo Com o ar ligado Esse carro me remete a A tempos antigos Me remete a Como se eu estivesse Realmente num Fusca Mas num Fusca chique Num Fusca refinado Eu acho que É uma certa nostalgia Que traz esse carro Mas chique É muito bacana Vamos mostrar Olha esse painel 10.2 Olha essa direção Black Piano Black Piano Esse carro é chique, gente Esse carro é muito legal Uma diferença aqui do Hora Para o Haval H6 É que eu tô com a chave aqui Dentro Olha a chave que bacana Dentro do carro E o carro já está ligado Você não tem botão De Start e Stop Que seria aqui No H6 Esse carro você não tem É só dar aqui o P Olha que bonito, gente Só colocar o P aqui E sair andando E aqui você tem o botão Do ar-condicionado Que faltou no H6 Botão manual On-off e tal E etc Retrovisor Retrovisor não Embaçador traseiro Frontal E assim por diante Piscalar E aqui vamos um pouquinho no menu Olha lá Deseneração de energia Modo Eco Mais Modo One Pedal Que dirige com um pedal só O ISP Estabilidade eletrônica Direção Conforto Conforto Direção normal Ou esportivo Esportivo Mais usado aqui na estrada A gente sabe disso As luzes As cortesias Follow me Depois eu falo tudo isso Para vocês assim Mais detalhado Tá O padrão dianteiro Atualmente de portas ISP de novo Manobra Todas as câmeras possíveis Imagináveis Freio automático Direção inteligente Tem que ligar o motor Aqui um reset Que eu não vou dar agora Vou voltar aqui para o painel Olha Eu vou fazer um resumo Depois desse carro aqui Daquele bate-papo Eu gosto de fazer com vocês Mas É muito bacana Sabe algo bem legal Nesse carro aqui Isso aqui Eu queria muito Que tivesse Ah não é esse Falhou Falhou gente Vamos ver se isso aqui tem Não É no GT Eu vou mostrar no GT então Isso aqui falhou Por quê? Porque não tem luzinha Faltou uma luzinha aqui GW Mas no GT tem Os dois tem espelhinho Mas no GT tem uma luzinha Aqui o porto óculos Também não veio ainda Com uma camurça aqui Só tem aqui Mas tem que ter aqui também GW Tá O que é que tem aqui Que eu vou falar disso depois Mas olha o banco disso Tem que mostrar de novo Olha O carro tá chique O carro tá refinado Não tem luz aqui também Devia ter Talvez um desse senhor GT tem Aqui os carregadores né De USB e 12 volts Mas pra andar 260 quilômetros De autonomia Carregado De 0 a 100 Em 3 horas 150 mil Com esse acabamento interno Tá bonito Tá Tá bem bonito Depois a gente fala mais Vamos lá Pessoal a gente tá aqui Na agenda do Mora Tava vindo aqui o Hora Evolux aqui em Curitiba E os avaleiros Brasil Tão aqui ó Quatro avaleiros Brasil Os avaleiros Brasil De valor? É 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 Fala pessoal Estamos aqui no Hora GT 161 cv 319 de autonomia R$ 184 mil reais R$ 34 a mais aí Que o Que o Hora Skin Tá Tá Fazendo um teste no carro aqui Rapidamente Aqui atrás A gente tem os avaleiros Brasil Também Aqui do lado o Mario Tá funcionando aquele Batel GWM Daqui a pouco eu mostro Isso pra vocês também Dom Marcello Dom Marcello Dom Marcello Verdade Vou falar uma coisa Aqui A gente tem uma massagem no banco Não tem? Tem a massagem no banco Como é que ativa isso? Você sabe? Cara Boa pergunta Boa pergunta Eu não consegui ouvir o carro O carro não para Ou a gente não para Ou o carro não para Eu achei isso aqui incrível Esse carro Que tem a massagem no banco Pra mulher excelente Pra quem quer descansar Excelente Com um cara Que tá trabalhando com um táxi Que eu já vi A Val GT em Santos Na minha cidade Tem táxi do Val GT Juro por Deus Juro por Deus Antes de eu ter o meu carro Já tinha o táxi Do Val GT Me perdoa Muito legal Aqui à esquerda e à direita E é sensacional Achei sensacional Então imagina o cara Que tá agora o dia inteiro Aqui no carro Um carro desse por exemplo Tanto nesse Que talvez um no outro Os dois tem a massagem Sabe dizer ou não? Só esse aqui Só o GT? Só o GT Tá no GT O GT é banco elétrico O skin não tem Massagem no skin não tem Memória do banco O skin não tem Tem memória do banco? Tem memória do banco Esse aqui tem bem mais detalhes O cara tá aqui o dia inteiro Liga a massagem no banco Pra descansar no meio do trabalho Isso é bom demais É bem bacana No final do banco Não tem uma bolinha Tem Igual ao GT Então deve ser aí Essa multimídia integrada Na verdade Nesse banco Não tem a bolinha Não tem a bolinha? Então deve ser em outro lugar Mas já descobriu Vamos lá Onde que Onde que liga Ventilação Tá No ar-condicionado Olá pessoal Aqui ao vivo Vamos lá Liga a massagem do carro Tá certo Massagem Ok Tá bom Valeu Obrigado É Eu tô vendo Ah e tem no passageiro também E aí Sérgio Fala pra gente Tem no passageiro também Tá massageando aqui Beijo Tchau Galera Temos aqui no GT Aqui com o Sérgio Conduzindo A Valeira número 1 Aqui O Aro GT Marcelo Ligou aí Massageador ou não? Massageador funcionando Top aqui Passageiro e motorista E aí Tá bom a massagem? Opa Massageador Faz cosquinha ou não? Pô Vai Ventilação Dá uns trancos Vai ficar aí nas costas Olha aí O Aro GT tem essa comodidade Da massagem no banco Tanto do passageiro Como do motorista Olha isso Tá É Centro e forte Traga Você vai relaxar lá Você vai relaxar lá Olha lá Opa Segura Tem torque Tem torque O Aro GT Puxou aqui o banco de trás A gente teve que segurar São 171 cv Não tá com pedra É a geração alta dele 0 a 100 Segura aqui Segura legal Em 8.2 segundos Depois eu vou comentar isso aqui tudo Passeio aqui em Curitiba Com o Aro GT Sérgio na direção Marcelo e Sandrão Aqui Olha o Sandrão Fala Sandrão E aí pessoal? Tá legal aqui o passeio? Tá bom na de hora, viu? Tá da hora Tá da hora Tá da hora Legal Então vambora Não, não vi a hora Acho que eu vou comprar uns 3kg de hora aqui Pra levar pra casa Sim Aqui no teste do Aro GT aqui Na Evolux Aqui no Batel GWM Evolux Com o Marcelo Bom pessoal Agora vamos pro nosso bate-papo Se puderam ver aí os vídeos Se puderam acompanhar aí Nossa Nossa trip Nosso passeio aí No Aro GT E ver um pouquinho Do Aro Skin também Agora vamos para alguns detalhes técnicos Que vou passar pra vocês aqui Minha opinião Aquele que eu achei Dos dois carros E aí você tira As suas próprias conclusões Né? Mas vamos lá Aro Skin E Aro GT Os dois carros Os dois carros tem praticamente Tem praticamente Tem na verdade A mesma potência 171 cavalos Os dois carros Os dois carros Os dois fazem De 0 a 100 Em 8,2 segundos De 0 a 100 O que é excelente No teste do Aro GT Se vocês puderam perceber Uma hora que o nosso amigo Avalero ali acelera O carro puxa Realmente Você sente no banco de trás Onde eu estava O carro puxando Assim como faz O Avalo H6 Para você ter uma base De comparação O meu antigo carro Que era o Q3 Né? Ele fazia 7,9 segundos De 0 a 100 E dá uma sensação Também de puxar Já um pouquinho O Aro GT Que é bem menor Bem menos peso Faz 8,2 É pouca a diferença Mas para você Como o importante É você sentir Essa potência Né? Quantos cavalos Está te puxando Qual é o torque Que ele está te puxando Na verdade Então os dois Reagem muito bem O Aro GT O Aro GT Tanto como o Aro Skin Fazem sair 8,2 De 0 a 100 O que é muito bom Com 171 cavalos A diferença dos dois A grande diferença É talvez a autonomia Né? A autonomia do Aro Skin É de 232 Mais ou menos quilômetros Enquanto a do Aro GT É de 319 Aproximados Aí A autonomia Isso porque o Aro GT Tem uma bateria Mais potente Né? Uma bateria que consegue carregar Por mais tempo Claro E consegue andar Muito mais Consequentemente Tá? Você consegue carregar A bateria do Aro Skin Em 3 horas Em 3 horas Você deu 100% Na bateria do Aro Skin Já no Aro GT Vai por umas 4 horas 4 horas e meia Tá? Bom Agora No pessoal No pessoal Que é o mais legal Aquele sentimento Que você tem do carro Gente Os dois carros Tá? São Muito bons De suspensão São extra macios De se dirigir É muito gostoso Dirigir o Aro Tanto faz o Skin Como o GT A suspensão É muito Muito boa Eu vou até arriscar Aqui em falar Claro que o tamanho É diferente Alguém vai falar Isso o tamanho É diferente Mas é uma suspensão Bem mais afinada Do que a do Raval H6 Por exemplo É muito prazeroso Dirigir esse carrinho É um carrinho Porque é um carro menor É prazeroso De fato É bacana Dirigir A minha opinião Pessoal Até internamente O Aro Skin É muito mais charmoso Que o Aro GT Como o GT Vai um pouquinho Mais pro esportivo A parte interna dele Já não é tão charmosa Assim É legal É bacana Mas o Aro Skin Me remete muito mais Que é o Aro de entrada Tá? Me remete muito mais Aquele Saudosismo De um Fusca De um Neubito De um carro antigo De fato Com tecnologia embarcada Ao mesmo tempo Chique É um carro chique Fino Mas remete muito A um saudosismo Desses carros antigos Na minha opinião Também É bastante Um carro Ideal Pra uma mulher Ou um carro feminino Tá? Não que um Um homem Enfim Ou qualquer outro gênero Não possa dirigir Lógico que pode Lógico que é legal Mas ele é muito Aquele carro Que foi feito Na minha opinião Pra ser um carro Da mulher Pra ser um carro Do dia a dia Pra ser um carro Da cidade Principalmente Né? Você tem um carro aí De 232 km De autonomia No caso do Skin Ou de 320 Quase No carro do GT É um carro É um carro muito mais É um carro muito mais Na minha opinião Pra cidade É claro Alguém vai falar Poxa Guto Mas com 230 320 Você consegue ir até Uma cidade perto Consegue Né? São Paulo Mesmo é uma delas Você vai e volta Legal Mas pelo tamanho do carro Pelas condições do carro Eu vejo ele Com um carro Muito de cidade É muito É muito útil Pra um segundo carro Pra mim Ele é o Ele é aquele encaixe Ideal Pra uma família Que quer ter um segundo carro E esse segundo carro É um carro pra esposa Ou pra filha Ou pro filho Que precisa só andar Na cidade Ou trajetos mais curtos Como ele é 100% elétrico Ele é um carro híbrido É um carro Muito Muito Que casa muito Nesse perfil Então você vai procurar Hoje um carro De 150 mil Por exemplo Que é o inicial Do Areskin Se você comparar O Areskin Com outros carros Eu acredito Que nessa base de preço O Areskin Na verdade De 150 mil Ganhe de todos Ou quase todos Pelo que ele tem De tecnologia embarcada E esse Esse charme Esse saudosismo O carro como é Acho legal Conhecer Nesse sentido Tá O que que pecou Pra mim No Areskin Pequenas coisas Bobas Mas Qual a diferença dele Pro GT Vamos lá O GT Tem toda uma parte Muito mais esportiva Tem mais autonomia O desempenho É o mesmo Ou seja A aceleração é a mesma Os 870 no cavalo Mas o GT tem mais detalhes O GT tem o teto solar O GT tem partes elétricas Que o Areskin Não tem Por exemplo Quando você vai abrir A porta-malas O GT se abre Com aquele passe de pé Embaixo Automaticamente O Areskin não Você tem cabido manual O GT tem O teto solar Que eu já falei O GT tem algo Que é muito bacana E não sei Por que não colocaram No Areskin Porque é muito barato Acredito eu Claro Comprei o Areskin Você pode trocar Pode mudar Eu já falei isso de cara E é algo bobo Que barato O que que é O quebra-sol Ali de cima Tanto do passageiro Como do motorista Tem uma iluminação dele É muito boa É muito boa Principalmente para uma mulher Ou qualquer pessoa Enfim Que queira mudar Fazer uma maquiagem Uma coisa assim É uma iluminação Que é muito melhor Inclusive Que o H6 O H6 vem com uma lâmpada Halógena Enquanto o GT O GT vem com uma lâmpada Realmente de LED Completa Completa Que ilumina muito É muito clara É muito boa É ideal realmente Para uma mulher Ou para o gênero feminino Seja como for Para poder fazer uma Uma maquiagem Se olhar Tal O GT está bem Afinado nesse ponto O GT tem muito mais Detalhes tecnológicos Não que o skin não tenha Mas o GT tem umas coisas a mais Que são elétricas Que no outro não é E assim por diante Ajuste de banco Algumas coisas o GT tem Que o skin não tem Detalhes nesse ponto Tá Por isso Que o GT Custa R$184 mil Enquanto o skin Custa R$150 R$34 mil É a diferença Que eu vou colocar Para mais do GT Claro Eu costumo falar Que tem uma frase Bem Que eu sigo também Que é aquele negócio What you pay Is what you get Que você paga Aquilo que você leva Então claro R$34 mil a mais Tem que estar Em algum lugar no GT Mas não é Em performance São em detalhes Um teto solar Ou alguma coisa Mais assim Deixa eu até Lembrar aqui Ver o que mais o GT tem Para não faltar nada Tá Quais são os pequenos Os dados que o GT Tem a mais Que o skin Ah Sensor de estacionamento Dianteiro O GT tem a mais Que o skin O skin não tem Sensor dianteiro Mas tem todos os outros Tem o traseiro De fadiga Aleta Ponto cego Tem tudo O carro tem tudo Praticamente Que o Raval traz O que o carro não traz Nenhum dos dois Nenhum dos dois É Comandos de voz Tá Comandos de voz Não tem No hora Tá Mas o que tem no hora Que no Raval não tem O Raval poderia ter Por exemplo Agora tem um negócio Muito legal Isso aqui Vamos supor Isso aqui é a chave Tá Você entrou com a chave No carro No hora Tá Sensor de presença O carro tá ligado Já Você não tem aquele botão De start Stop No hora Você pode procurar Que não tem Na filmagem Aparece Mostra pra vocês Isso Então com a chave No carro O carro tá ligado Assim como são Os Volvos O Volvo também É assim Tá Outra coisa Legal demais Do hora Do GT Tá Do GT Detalhe do GT Eu descobri esses dias Não foi nem no test drive Foi pesquisando Realmente Ele tem um stop Stop and go Que devia ter no Raval H6 Também não tem Um stop and go Ele sempre quer um pouco Mais do Raval Mas vamos lá Tomara que venha pro Raval Isso futuramente Um stop and go Nativo Totalmente final Muito legal O que é o stop and go Quando você liga lá Assistente de direção O carro dirige pra você Sozinho Igual tem no Raval Igual também tem no Hora Assistente de direção Quando você para no sindaleiro Normalmente O carro para Quando você tá dirigindo Com assistente de direção Tá Mas quando o carro da frente sai No Raval Pelo menos Ele não sai Não acompanha Você tem que dar um comando Pra ele acompanhar Tá Então vamos lá Direção inteligente Para um semáforo qualquer Situação de cidade Tá pessoal Não na estrada Para um semáforo qualquer O carro freou Quando o carro da frente sai No Raval Ele te dá um aviso O carro da frente saiu Mas tem que dar uma Uma aceleradinha No acelerador Ou puxar ali a alavanca Para ele de novo Acompanhar o carro No Hora não No Hora ele reconhece Que o carro saiu E sai logo atrás Você não precisa realmente Botar a mão no volante Em lugar nenhum E isso é muito legal Um ponto positivíssimo Para o Hora GT Tá Sensacional Que mais tem aqui Diferente Assistente de estacionamento Semi-automático Tá No GT tem No skin não São poucos Alguns detalhes Poucos Mas que tem a mais no GT O assistente de estacionamento Semi-automático Tá Quando para ali Sozinho Retrovisor interno Fotocrômico No GT tem No skin não O teto celular Que eu já falei O elétrico panorâmico Ajuste Que eu já falei Também Memória de ajuste Do banco motorista No GT tem No skin não Ah E algo muito legal Também no GT Não posso esquecer desse Eu até falei no vídeo Aí vocês viram A massagem no banco A massagem no banco Tem só no GT Tá No skin não tem Como eu já falei São detalhes Que vão encarecendo O GT um pouco mais Mas é muito legal Então se você presta Para uma massagem no banco Se dirige muito Com o carro na cidade Mesmo seja onde for E quer a massagem De vez em quando Você viu aí no vídeo Que a gente Lembrou para achar Onde que era para ligar Mas achamos A massagem no banco É sensacional Tanto no motorista Quanto no passageiro Tá Isso de repente Faz uma diferença No seu dia a dia Não sei O banco do motorista Tem ventilação No GT No skin não tem O controle de largada Aquela aceleração rápida Aquele arranque Tem no GT No skin também não tem E só E o carregador E o carregador De celular Por indução O último Também tem no GT E no skin não tem O resto Todos Todos os itens São os mesmos Os mesmos Os mesmos Totalmente igual Tá Bom Então assim Voltando a falar O Ario Get O Ario Pace O Ario Get Tem que ver o que você quer Se você gostou do carro Não gostou do carro Vai gostar do carro O que você quer pagar Se para você 150 mil Tá bom Se para você Não faz diferença Teto solar Massagem no banco A luzinha interna Enfim O skin Tá bem legal A parte interna Do skin Particularmente Eu achei muito mais Charmosa Até luxuosa Pode se dizer assim Que do GT O GT remete Um pouco pro esportivo Aí ele sai um pouco Da linha Nostálgica De um carro antigo Charmoso O skin Fica bem mais Na nostálgica Mas fica algo É engraçado falar Mas é algo que se sente Melhor ainda no carro Se sente numa Num ambiente diferente Sabe É algo realmente Que te remete a um charme Você está ali No carro Um carro charmoso O GT Pegada esportiva A roda do GT É sensacional A roda do GT Fica aquela roda grande Né O GT é Raio 18 Tá O GT e o skin É 18 Tá Fica essa roda grande O Raval H6 Por exemplo Vai ser fantástico A roda é muito Bonita do GT Isso eu não posso É inegável Assim também Com o visual externo Mas internamente Eu preferi o skin E aí Você vê aí O que você escolhe O que acha melhor Pra você Né Eu te convido já A realmente ir Conhecer o Hora É um carro Muito bacana Ah Algo que me surpreendeu Demais Eu até li uma matéria Antes de conhecer o carro Eu li uma matéria Uma revista Não vou falar qual foi Que o espaço Do carro atrás Não era tão bom O espaço é excelente Me perdoa Quem escreveu essa matéria Talvez não tenha nem isso Nem Indo ver o carro Enfim Mas tanto eu Quanto os avaleiros Estavam lá com a gente Os avaleiros O espaço traseiro Do Hora Pro tamanho que ele é É excelente Gente Dos dois Porque a dimensão É a mesma praticamente É excelente Então vai conhecer o carro Pra ter o espaço de trás As pessoas atrás Não vão apertadas Você não remete A um A um A um New Beetle Realmente o Hora O Hora é um pouquinho maior E é muito bem dimensionado Ah Um detalhe bacaníssimo Que eu lembrei agora Quando você vai entrar no carro No GT Tá Você vai entrar Ele Automaticamente Ele puxa o banco Pra trás Pra você poder entrar Com bem mais espaço E quando você sente Ele vai pra frente É um negócio Muito legal De automático Que tem Eu também acho É algo que traz Mais uma pitada De charme Pro Hora Né Então tem alguns detalhes Que a gente vai lembrando Aqui E vão aparecendo Mas o espaço traseiro Volto a falar A parte de trás do carro É muito bom Tá É muito bom Você deve ter visto no vídeo Também aí Que eu fumei um pouco Desse espaço Então o joelho vai lá E sobra O espaço também da cabeça Sobra É Eu tinha lido algo Diferente antes E eu falei Poxa Quem escreveu Não viu o carro Não sentou no carro Ou deve ter 3 metros De altura Não sei Sendo bem sincero Tá Mas é muito legal E o que mais E para se falar De pontual Do carro É isso Ele falou Isso é muito boa Ah Velocidade máxima Afinal 160 km por hora É isso Vamos bater aqui A minha cola Para não esquecer 160 É Dos dois Padrão 160 A velocidade máxima Afinal Então é um carro Que você não consegue Correr Deslanchar Muito Eu falei Para mim Na minha opinião É bem um carro De cidade Tá É um carro Para a cidade Um carro Talvez Para sua esposa Seu filho Sua filha Econômico Para caramba Elétrico E inclusive Falar isso Econômico Ontem Na Black Friday Numa live Do CEO Da Zabem Anunciou o que? Deixa eu achar aqui Quem comprar o hora Tá Deixa eu ver Eu tenho até uma imagem Deixa eu baixar Bom Não está aqui Mas tudo bem Mas eu vou lembrar O que ele falou Aqui é o seguinte Quem comprar o hora Ainda nesse ano Ainda nesse ano Vai ganhar Por um ano grátis Ano 2024 Inteiro Grátis Nos postos Parceiros De recarga Gratuita De energia No hora Isso é legal Isso é bem legal Embora ainda tenham Vários postos Gratuitos Em vários lugares Do Brasil Estão expandindo Ao mesmo tempo Tem vários Já que são pagos Vários Tem que pagar Para recarregar 1,90 Algo nesse sentido Por Unidade de energia Enfim Cada vez mais Aparecem os pagos Também Embora cada vez mais Também tem os gratuitos Mas Quando você tem Uma certeza De ter durante um ano Recarga Em energia Gratuita É legal E aí o CEO Aqui na Blackfire Denunciou isso Que quem comprar o hora Ainda esse ano Ainda agora Em novembro de dezembro Vai ganhar Um ano De recarga Gratuita Para o hora Nos parceiros Que é Z Electric E mais duas ali O Imob Se não me engano Mais duas Potências aí De recarga elétrica Que tem pelos seguros Pelo país Isso é bem interessante De repente Para você Que está pensando Em adquirir um hora É legal Você adquirir agora De repente Com um ano aí Gratuito Se você Estiver realmente Atrás Desse carro Bom Para finalizar Não fica longo Né Essas foram Minhas impressões Gostei muito Do carro É um carro Volto a falar Para a cidade É um carro Econômico É um carro Muito macio De dirigir É um carro Espaçoso De fato Tá Com muita tecnologia Embarcada Que você já conhece Do Raval Né O GT Alguma coisa a mais O Skin Alguma coisa a menos É um carro ideal Para a cidade Para a família Tá E para o segundo carro Na minha opinião Se você gostou Do que você viu Vai conhecer o carro E aqui Claro Eu tenho que favorecer E tenho que Indicar aqui A JWM De Curitiba A JWM Evolux Ali do Batel Procura lá o Marcelo Né Que nos atendeu muito bem Aí Fala lá com o Marcelo Vou deixar o telefone dele Aqui O WhatsApp dele Aqui na descrição Do vídeo Tá E fala com ele Vou dar uma olhadinha No carro Pulsar nada a olhar Gostou do carro Vai lá conhecer Fala com o Marcelo Procura aqui no WhatsApp Tem aqui ele Que não deu sua força Que não nos convidou Para ver o carro O carro lá Nada mais que merecido Se você for da região De Curitiba Aí Procura ele lá Tá bom Gente Espero ter ajudado Até o próximo vídeo Aqui Viemos falar um pouquinho Do hora aqui também Igual a gente fala Do Raval A gente fala A gente fala de coisa Que é bacana Que a gente acha Boa Que a gente acha legal Claro né E volta a falar O que a gente acha ruim Também a gente fala É que nem o O Hora Skin Que faltou a luzinha lá Faltou a luzinha No Hora Skin Ali no No quebra sol Do passageiro Do motorista Tá bom Vamos ver se na próxima O pessoal coloca Um abraço Até o próximo vídeo E por favor Curta o canal Segue e segue a gente Que só ajuda Tchau tchau pessoal Fiquem com Deus